Oi gente! No vídeo de hoje eu vou finalizar o meu cabelo usando um produto que foi muito pedido por vocês aqui nos comentários do YouTube, que é o Seda Boom Definição. Eu comprei esse produto há umas semanas, realmente por indicação de vocês, né? Porque eu vi que vocês estavam pedindo bastante nos comentários, muitas de vocês falaram que gostam muito desse produto, então eu fiquei realmente curiosa pra testar. Não vai ser a primeira vez que eu vou estar usando o produto aqui no vídeo, eu já testei ele antes, tô usando ele aí há algumas semanas pra eu realmente poder contar pra vocês o que que eu achei, se realmente achei que valeu a pena, se o meu cabelo aprovou ou não, enfim. Vou poder detalhar pra vocês um pouco mais nesse vídeo. E lembrando mais uma vez que o canal não é voltado só pra resenhas, pra produtos, mas eu abordo vários assuntos por aqui, né? A gente fala sobre beleza no geral, dou várias dicas sobre cabelo, tem os vídeos aqui sobre autoestima, sobre comportamento, moda, estilo, enfim. Então realmente fica difícil trazer todos os produtos que vocês pedem. Eu sempre tô lendo os comentários de vocês, eu sempre tô de olho. Continuem mandando sugestões de produtos, porque aí eu posso testar, sei lá, no IGTV, posso fazer um vídeo de favoritos no final do mês, quem sabe, né? Enfim. Então vamos lá, esse daqui é o C da Boom Definição. Eu comprei essa versão de 1kg, mas eu sei que também tem aquela versão menor, não sei quantas ml, mas é uma versão menorzinha. Aqui na embalagem a gente já vê que é um produto pra cabelos cachados e crespos. Ele é liberado, aqui diz que ele foi inspirado por blogueiras, e aqui de cara a gente já percebe que ele tem óleo de coco. É o único componente que eles colocam aqui nessa carinha da embalagem. Aqui diz 24 horas de definição, é um ponto que a gente deve observar aí, né? Porque a gente tem que ver o que o produto promete, né? Pra ver se ele cumpre. E aqui diz que ele tem uma super hidratação. É aí que atrás diz também, né, que o produto é ideal para day after, sua fórmula exclusiva com óleo de coco, mais fitagem complexa. Complexo, complexo. Será que é assim que fala? Deixa seus cachos super definidos, hidratados e com o volume que você quiser para arrasar. Com filtro UV, com nutri queratim e com fitagem complexa. Eu não sei o que é esse fitagem complexa, fitagem complexa. Deve ser que é um tipo de produto legal pra fazer fitagem, não sei. Aí aqui tem uma dica de finalização, eles ensinam, né, como fazer a fitagem. E aqui diz, prestem muita atenção nisso, 72 horas perfumada. Então é um produto que promete uma longa duração aí no perfume. Eu acho que tem um que é mais voltado pra cabelos crespos. Se eu tiver errada, me contem aqui nos comentários, mas eu acredito que sim. Realmente aqui não fala nenhum outro componente, né, que só diz mesmo sobre o óleo de coco. Gente, o cheiro é maravilhoso. Depois eu vou falar pra vocês sobre essa questão de 72 horas perfumada e tal. Tem aquele cheirinho assim, bem tradicional de seda, mas tem um outro perfume assim também que é muito bom. Então bora lá aplicar o produto, né? Eu vou dividindo o meu cabelo normalmente e vou aplicando mecha por mecha. Como eu falei com vocês, eu já usei esse produto, né? Então eu já sei a melhor forma de usar ele no meu cabelo. E o que que eu percebi? Eu usei ele com o cabelo não muito úmido, tá? Porque tem alguns cremes, né, que eu tava falando aqui com vocês, que eu tava gostando de usar com o cabelo bem molhado. Mas esse aqui, eu gostei de usar ele com o cabelo de úmido pra seco, sabe? Eu não precisei borrifar. Talvez eu borrifie água aqui mais no topo. Mas aqui, ó, eu vou deixar o cabelo desse jeito. Vou colocar uma quantidade de produto aqui na tampinha. E ele é um produto, ó, fluido. Tá vendo? Ó, ele sai com facilidade, mas ao mesmo tempo tem uma consistência. Também não chega a ser tão ralo, sabe? Eu vou aplicando uma boa quantidade em cada mecha. A forma que eu gostei de usar esse produto foi aplicando uma boa quantidade, sabe? Eu senti que deu muita definição, mas também não pesou, sabe? Não chegou a, sei lá, deixar o cabelo branquinho, ó. Até aqui vocês já conseguem perceber que o cabelo absorve rapidinho. Pronto, não vou fazer nada muito estruturado. Só ir aplicando o creme mesmo. Ah, gente, uma coisa. O produto tem óleo de coco, mas ele não tem cheiro de coco. O que eu achei até legal, assim. Porque às vezes fica até enjoativo, né? Aquele monte de produto de coco. E tudo tem cheiro de coco. Sério, eu gostei muito do cheiro desse produto. Gente, eu ia passar um tônico, né? O tônico da Soul Power pra crescimento que eu tô usando. Eu deixei ele aqui em cima da mesa, na minha cara, debaixo da minha fuça pra eu passar. E esqueci. Quem assistiu o vídeo aí sobre crescimento capilar viu eu falando sobre isso. Que muitas vezes eu esqueço de aplicar os tônicos. Mas, na próxima, eu não vou esquecer. Eu acho que ainda dá pra aplicar aqui, ó. Aqui, bem. Vou aplicar pelo menos um pouquinho aqui, ó. Gente, acabou a quantidade de produto que eu tinha colocado aqui na tampinha. Então, eu vou colocar mais aqui, ó. E esse é um ponto que eu vou comentar com vocês aí mais no final do vídeo. Pra gente dar uma analisada sobre isso. Prontinho, gente. Creme aplicado em todo o cabelo. Agora, eu vou fazer aquele esquema, né? De esperar secar naturalmente. Aí, eu volto. Mostro pra vocês como que fica o cabelo sem secador. E aí, depois, eu dou aquela minha finalizada, né? Com secador, desencolho. Eu dou mais volume e mostro a forma que eu realmente gosto de usar. Só assim, né? Mostrando como que tá o cabelo agora. Dá pra perceber. Tá com bastante brilho. Definiu muito, né? Eu fiz só um dedo liso aqui. Mais na parte da frente da franjinha. E é isso. Já, já eu volto pra mostrar mais pra vocês. Voltei. Vocês querem ver definição? É definição que vocês verão. O cabelo já tá quase 100% seco. Ainda não secou completamente aqui, ó. No meio da cabeça, assim, por dentro. Ainda tá úmido. E essa é a parte mais difícil do meu cabelo de secar. Por isso que eu gosto de bater o secador. Pra conseguir secar esse meio, assim, sabe? Por dentro. Seguinte. O meu cabelo, na medida que ele foi secando, ele foi ficando com aquele aspecto mais durinho, sabe? Mas depois, eu só fui passando a mão, assim, pra ir tirando e quebrando esse efeito durinho. E ficou assim. Encolheu bastante, né? Como vocês podem ver. O que é super comum no meu cabelo. Ele encolhe mesmo. Ainda mais com esse creme, né, gente? Que define muito. Aí o cabelo fica super encolhidinho mesmo. E deu muito, muito brilho, como vocês podem ver. E não pesou no fio. Gente, eu pego assim, ó. O creme não tá transferindo na minha mão. E vocês viram que eu apliquei bastante produto, né? E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Sobre a quantidade de produto. Ele é um creme de 1kg, né? E ele custa de R$17 a R$25, assim. Olhando a média de todos os sites, enfim. É um produto em conta, né? Tem um preço aí bacana pela quantidade de produto. Mas ele não é um produto que rende muito, sabe? Eu realmente apliquei uma quantidade generosa de produto. E eu sempre gosto de falar sobre isso com vocês, né? Porque tem cremes que são super concentrados. E que se você colocar um pouquinho, já é o suficiente. E isso é ótimo, porque o produto dura muito, né? Então, por exemplo, os meus potes de cremes da Soul Power, gente, vocês não fazem ideia do quanto dura. Porque é um produto bem concentrado. Eu aplico pouquinha quantidade, se não pesa. E isso vai muito de cabelo pra cabelo. Você tem que colocar na balança e ver se tá realmente tendo esse custo-benefício, sabe? Eu usei bastante. Esse daqui eu tô usando ele tem alguns dias só. E ele já tá, tipo, aqui, ó. Minha irmã tá usando também. Mas, ó, tem pouquinhos dias. Acho que não tem nem duas semanas ele já tá aqui, ó. Eu e minha irmã usando. Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena. Agora, eu vou secar o meu cabelo, arrumar ele do jeito que eu gosto de arrumar, né? Dar aquele volume, desencolher. E volto pra, aí sim, mostrar o resultado final pra vocês e contar o que que eu achei. Se eu vou continuar usando, se tá valendo a pena ou não. Se deu certo no meu cabelo ou não. Enfim, já volto. E tcharam, gente! Olhem só. Este cabelo, depois de bater o secador, de desencolher, de arrumar do jeitinho que eu gosto. Eu tô completamente chocada com essa definição. Realmente, o creme cumpre com o que promete nessa questão da definição. Pelo menos no meu cabelo. Assim, eu achei que definiu muito, muito mesmo. E uma coisa que eu queria ressaltar é sobre o Day After. Eu não sei se eu vou conseguir filmar alguma ceninha aí de Day After. Mas, as outras vezes que eu usei, ele realmente, assim, ficou maravilhoso no Day After. Os cachos realmente ficam mais formadinhos. Então, nesse ponto, o produto também cumpriu o que promete. E outra coisa que ele cumpriu o que promete é na questão do perfume. Eu preciso falar disso aqui. Gente, o meu cabelo realmente ficou muito, muito, muito cheiroso. Assim, depois de dias, sabe? Lá pelo terceiro Day After, o cabelo ainda tava cheiroso, sabe? E eu achei isso muito legal. A gente ama tá com cabelo cheiroso, né? Então, foi um ponto que eu achei muito positivo no produto. Mas, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Quem já usou? Quem usa? Enfim, me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos usar aqui nos comentários pra gente trocar dicas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho